O que? Empurrar na piscina? Não, isso é demais! Ah, eu vi! O que você já ia aprontar, Gabriel? Não pode empurrar ninguém na piscina, filho! Entra a mãozinha devagar, meu amor! Não, você não pode fazer isso! Olha, criançada, não pode empurrar o colega na piscina, porque o colega pode se machucar! Tá certo? Vamos lá, pula agora você, devagarzinho, assim! Ah, essas crianças têm que estar tão dentro de olho! Gente, vamos buscar devagar para você correr na piscina! Vamos! Olha só essa aqui, Gabriel! Olha só essa aqui, Gabriel! Nem me pega, vocês nem me pegam, o Mauro nem me pega! Ei, 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 ei! Vamos parar aqui, essa brincadeira! Ai, eu vou brincar aí, se machucar! Parou, 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 parou! Essa brincadeira na piscina não dá certo! Se você desligar, você pode bater a cabeça! Vamos brincar dentro da piscina que é melhor! Vamos lá, brincar direitinho! Não, sem pular! Ah, meu pai, essas crianças são muito bem! Você vai, Gabrielzinho? Vamos, Gabriel! Ai, eu tô que vou ter que fazer xixi, vou fazer aqui mesmo! Ah! 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 Piscina, meu filho, fazer xixi dentro da piscina que tem banheiro, pode sair, filho! Não, isso é nojito! Não pode fazer xixi dentro da piscina! Vamos, vamos sair! E vocês podem entrar na cabeça de lá no banheiro! Ah! Vem, Igor! Você sabe que tem banheiro, não pode fazer xixi na piscina, né, seu Igor? Piscina! Piscina! Mas só pode entrar na piscina, depois colocar a bola, tá bom? Não, meu filho, pra sua segurança! Bebê, criancinha pequena que nem você, tem que estar sempre protegido, tá certo? Viu, criançada? Quando vocês veem algum bebezinho, é orientar também, viu? Que tem que estar protegido pra entrar na piscina, tá certo? Ah! Agora sim! Agora você pode entrar na piscina! Uma vai ficar aqui sempre perto de você! Um, dois, três e... Tchau! Olha aí! Muito bem, meu amor! Êêêêê! Vamos entrar na piscina! Êêêê! Isso mesmo, viu? Antes de entrar na piscina, tem que se lavar todinho pra não sujar a piscina, né, pessoal? Vamos, 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 vamos! Agora sim! Vai devagar, você vai sair! Êêêê! Êêêê! Fala aqui, meu amor! Êêêê! 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 Vai pra onde? Vou ali, mamãe! Vai, eu tenho... Gabrielzinho! Que eu vou te brincar, pai! Eu vou te brincar, pai! Tama, mãe, pai! Só vou te achar demais do papai! Tô, você te achar, vai, vai! Fala! Deixa que tu achar, pai! Êêêê! Êêêê! O que é isso? O Igor está querendo comer dentro da piscina. Parou, parou, parou. Meu filho, não posso comer dentro da piscina. Você vai sujar a piscina toda. Vem comer dentro fora. A gente não pode pensar só na gente. Eu sei que está com fome, mas tem que comer lá fora para não sujar a piscina. Eu sim, porque prejudica todo mundo e a gente não pode mais fumar com a piscina. É, vamos tirar a água toda suja. Vai lá comer. Quem aprendeu as regras de conduta da piscina, levanta a mão. Eu, 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 eu. Então, vai curtindo e assistindo, vai curtindo e assistindo, vai curtindo e assistindo. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau.